E aí, pessoas do nosso canal, como é que vocês estão? Mais um videozinho aqui pra vocês. E hoje, eu e a Catarina, a gente já tá com cachaça na cabeça. O que aconteceu? A gente gravou, né, alguns vídeos. Alguns vídeos pra vocês, dinâmicos, do jeitinho que a gente gosta. E viramos cachaça. Estamos com o que nessa bancada? Maquiagem. Mas assim, várias, maquiagem linda, 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 linda. E nem eu, nem Catarina, a gente é blogueira de mim. Mas a Thaís sabe maquiar muito mais que eu. Então, eu imagino o que eu vai ser de mim quando eu sair desse lugar. E aí, que agora eu vou maquiar a Thaís. Só que a Thaís, ela já tá de rir, minha tal. Só que eu vou passar tudo por cima. Porque eu tô sem nada aqui, ó. Eu vim com a pele assim pra gente... Então tá, que eu vou começar. Só assim, ó, resumindo. A gente tá meio alcoolizada. A gente vai continuar se alcoolizando. A gente tá bastante. Beba com moderação. Como a gente tá em casa, qual foi a gente cai na cama e dorme? Tem gente, né, tá vivendo uma pandemia. Tô aqui na Cat. E aí que a gente vai se maquiar e ver o que que vai... Mano, o negocinho de passar no olho cadê na cerveja. Cadê na cerveja do copo? Amiga, vai ser com cerveja seu olho. Eu não tô nem aí. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal e sugestões de vídeos. Sugestões de vídeo e... Gente, é isso. Eu e a Catarina aqui pra vocês, gente. O que vocês gostam? Que calor. Eu vou começar com vocês. Qual sua cor favorita? Dessas nem nenhuma. Vermelho. Que grossa. Mas não pode olhar. Tá, fechei o olho. Eu não vou só abrir com a cama. Vou só abrir o olho. Porque não. Vai ficar rodando tudo na cabeça, então... Mete que abrir as vezes. Hum, Catarina tão bonita. Será que ela vai ficar bonita agora? Ai, amiga, essa aqui é uma cor que favorece o olho. Nossa, tão delicada. Tá quase fundando o meu olho. Amiga, eu tô... Tem que entender. Mas isso é sombra? Uhum. Por que você falou blush? Porque caiu um pouquinho. Você deu uma caidinha, sabe? Porque eu tô meio bamba. Agora a gente mistura essa cor, que ela combina muito com rosa. Eu fiz uma... Ah, essa é uma cor que tá passando. Nossa, eu fiz um delineado de sombra na Catarina. Vermelho é a cor do verão. A gente tá no inverno, né? A gente tá em maio nesse vídeo. Por isso que a gente precisa de blogueiras aqui, de maquiagem. Cuidado com a mão do meu boné branco. Ai, que susto. Só um batom, né? Pelo menos. Eu fiz aquele lábio que tá usando agora, que sai um pouquinho da boca, sabe? Tá usando isso? Não. É moda? Eu sei que o esmalte é moda sempre. O esmalte é descansado. Bom! Tô pronta? Passa o blush. Só um blush. Não passa o blush. Gente do céu. Acabou? Acabou. Eu tô pronta. Sem mostrar. Gente, agora eu vou enxergar, porque eu não tô enxergando nada de longe. Ai, eu tô uma palhaça. Mano do céu. A gente vai ficar aí. Não. Eu tô uma palhaça. Uma palhaça. É o blush. Tá, agora sou eu. Bom, eu vou começar com a sombra. Pegar uma sombra aqui mais clara. Vou colocar embaixo, que eu vou fazer um degradê. Cuidado com a minha orelha, que eu furei agora. Degradê, meninas. Você põe a sombra mais clara pra cá. Aqui. A sombra mais clara. Aqui. Aí a gente pega depois uma mais escurinha. Mas como a gente vai fazer um negócio neon, vou fazer um negócio neon. Vamos misturar com a cor. Agora, né, amiga? Neon. Sim. Aí a gente mistura as cores aqui, ó. Olha. Nossa, como eu maquei bem. Vamos pro próximo olho. Ah, você vai fazer dois olhos diferentes? Lembrando que tu solteira, ou seja, tu arrumada. Eu sempre sou do vídeo e falo isso, parece que eu tô desesperada. Aí depois chega nas redes sociais, não, porque eu não quero ninguém. Aí chega no vídeo, ah, mas assim... Ah, o carinho às vezes faz ver. Tá, fiz um degradê no olho. Degradê. Tá, agora eu vou fazer um delineado. Catarina! Que? Ela foi pra minha orelha. Abre o olho. Não, assim. Que abre o olho? Bate no meu olho? Assim. Tá. Catarina, ela fez com uma vontade esse olho aqui, ó. Gente, eu tô passando um blush pra dar uma... Uma cor. Você tá corando na cor, entendeu? Você tá corando? Eu tô passando um blush pra dar uma cor no rosto, que aí parece aquele queimadinho de sol, sabe? Que dá uma vida. Porque às vezes a pessoa é muito branca, parece que tá morta no rolê. Aí você passa o blush, assim, pra dar aquela vida. Blush e renova. Blush e renova. E aí, eu já fiz um delineado, né, pra dar uma puxada no olho dela. Uhum. E agora eu vou fazer um batonzinho pra marcar a boca dela, que a Thaís gosta de uma boca marcada. Marcar a boca dela. Fica quietinho, mano. E não pode errar, tá, meninas? Tem que ser bem, ó, no centro da boca, assim, ó. Pó, 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 pó. Faz assim. Aí agora a gente vai arrumar em cima. Tá pronta? Deixa eu ver. Tá pronta? Nossa, daí é muito perto no rolê, com essa maquiagem que eu fiz. O meu olho ficou triste. Tá vendo? Ela fez o delineado. Abaixo, olha. Tá linda. Olha o delineado pra baixo, tô triste. A gente vai tirar uma foto agora em mandária, pra vocês terem alta qualidade. É isso. Que faz vocês tenham gostado. Olha. Bota aí qual maquiagem vocês gostaram mais. A minha ou a da cantarina. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Sugestões de vídeo, sugestões de convidados, porque você tá vendo que a gente tá tentando criar conteúdo pra vocês, então... Mas esses vídeos, olha. A gente tá de parabéns, amiga. Até o próximo vídeo. Beijos. Beijo.